Fala pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Thalita Lefer, bem-vindos mais uma vez aqui no Adobe For All e hoje a gente está mais uma vez para entrevistar o ilustre convidado aqui no nosso canal, mas nesse caso vai ser uma convidada linda, perfeita, maravilhosa. O papo de hoje vai ser sobre ilustração, fotografia e como misturar essas duas coisas nesse universo maravilhoso. Por isso, hoje a gente vai receber aqui no Adobe For All a sampleadora, visual, ilustradora, colagista, animadora, grafiteira, perfeita, Amara Moreira. Prazer, boa noite. Boa noite, sua linda, bem-vinda ao Adobe For All. Espero que você se divirta um pouquinho nesse bate-papo e eu já quero começar com pergunta, tá? Quero... Na verdade, nem com pergunta. Eu quero te conhecer um pouquinho melhor e dar oportunidade para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Conta um pouquinho pra gente da sua paixão por ilustração, fotografia, esse mix que você faz. Conta um pouquinho também da sua jornada aí pra gente pra quem não te conhece ainda. Sim. Assim, comecei a desenhar desde pequena, né? Isso é uma parada meio batida pra muitas pessoas de desenho, mas é verdade. O incentivo do meu pai, muito pro incentivo da minha mãe também, assim, meu pai que desenhava mesmo comigo, mas eu sempre via minha mãe costurando, fazendo coisas criativas. Então, eu sempre tive pessoas à minha volta, não necessariamente desenhando, mas criando coisas, né? Mas foi na ilustração, no desenho que eu mais me encontrei. E eu não imaginava trabalhar com isso de jeito maneira, eu achava que eu fosse trabalhar com parada, tipo assim, de museu, de ser historiadora, porque eu trabalhei em museu na minha adolescência, mas eu acabei, de fato, tipo, o céu total tomada pela arte. Fui caçando curso gratuito, mostra de animação e todo tipo de parada pra eu realmente conhecer esse meiozinho e nisso eu fui me fazendo, né? Conhecendo diversas pessoas que já estavam na lida, fazendo um network maneiro e conseguindo umas oportunidadezinhas ali e aqui. E nisso, de gostar, né? De pegar diversos materiais ao meu redor, eu comecei a pegar e garimpar fotos da minha família, porque na minha família a gente tem muito isso de rever álbum de foto. E eu tive essa vontade de, por meio das técnicas que eu tava aprendendo digitalmente, brincar com as fotos que eu tinha em família. Então, comecei a desenhar em cima, o que foi ótimo pra eu exercitar um desenho também. Eu descobri também que existia a questão da rotoscopia e eu sou apaixonada. Hoje eu amo rotoscopia real, oficial. Ter essa mistura de materiais, a fotografia analógica antiga, entrar pra digital, entrar a ilustração em cima, isso tudo sempre me motivou muito a continuar construindo coisas e, acima de tudo, construir em cima da minha história. Eu vi as pessoas falando assim, ah, da Zona Sul, Copacabana, isso, aquilo. Mas assim, eu não via ninguém falar de, tipo, Cascadura, Maduleira, que é a Zona Norte daqui do Rio de Janeiro, é o sul público daqui do Rio de Janeiro e de onde eu sou. Então, eu sempre tive vontade de pegar essa realidade e trazer pro meu universo meio que lúdico, digamos assim. Sim, e retratar tudo isso, porque um ponto legal que você comentou é como que a sua infância, e a gente sabe o quanto que é importante a gente ter esse apoio também dentro de casa, né? Pra gente continuar brincando ali, transformar essa brincadeira numa profissão. Você contou até pra gente, assim, que você sempre mexia muito, fazia colagem, né? Misturava muitos estilos ali. Foi um desejo, você acha que essa, isso de representar, né? De realmente ter um papel que precisa ter cada vez mais e precisa ser mostrado cada vez mais. Usar a criatividade pra demonstrar isso com a sua vivência que você teve em casa, com as suas inspirações, é um grande motivador pra você continuar criando? Você acha que isso é o que te impulsiona? Sim, muito. Hoje, quando eu escuto, nossa, isso acontecia comigo também na minha infância, caramba, é muito legal você representar esse tipo de vivência. Cara, isso pra mim faz, sabe, tudo faz sentido no momento que eu escuto isso de uma outra pessoa. Misturar todos esses estilos, tem muita gente que tem um pouco de medo de misturar isso tudo, acha que tem que focar numa coisa só, ou que não pode brincar com isso tudo. Da onde é que surgiu esse termo maravilhoso, sampleadora, na sua vida? O que que isso significa pra quem nunca escutou e como que isso reflete no seu trabalho? Então, o sample eu descobri da seguinte forma. Eu notava que algumas músicas que meus pais ouviram em casa, que era uma parada mais disco music, soul, uns blacks mais antigos, eles repetiam no funk. E eu ficava assim, gente, o que que é isso? E aí, um belo dia, eu descobri que o nome disso era samplear. Era pegar uma amostra de uma música antiga, ou um trecho, ou uma conversa, pode ser diversas coisas, e você usar na produção de uma nova. E eu achei isso totalmente incrível. Eu sampleio artistas que eu gosto, eu pego foto deles, eu pego referência deles, e eu passo por cima com a minha roupagem, com a minha visão. Então, eu gostei muito desse termo, porque eu tenho um pouco de problema de me denominar artista, mas eu achei esse, tipo, encaixou perfeitamente com o que eu busco através do que eu faço. Menina, você é artista, né? Você tem essa alma que dá pra ver quando você fala, porque é tão legal a gente descobrir que já fazia coisas, e que tem nome pra essas coisas, e que dá pra continuar estudando essas coisas. O que que você acha que a gente pode, ainda no meio da arte, começar a falar muito mais, a gente tem que falar muito mais, tem que fazer muito mais sobre diversos, diversas pautas, que eu não gosto de chamar de minoria, porque não é. O que que você acha que a gente, como artista, pode trazer pra ainda ter mais representatividade no meio da arte, da criatividade, etc? Oportunidade, sabe? É oportunidade de curso, é oportunidade de equipamento, da oportunidade da pessoa ter acesso a certos recursos. Não necessariamente tirar a pessoa de onde ela tá, pra ela ir pra um outro lugar pra aprender, mas que ela aprenda ali, dentro de onde ela já está, porque, sabe, é você plantar uma sementinha, pra que ela germine, e possa dar mais sementes, sabe? Então eu acho que oportunidade é a parada. Eu não tenho mais nada pra falar. Estaram agências, empresas, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer, pelo amor, em 2022 já, gente, quase. Já passou da hora da gente colocar isso mais aqui na pauta, né? Amora, foi, assim, um prazer imenso bater esse papo com você, curtinho, mas, cara, super importante. De verdade, eu acho que uma das coisas que eu fico mais feliz nesse trabalho é poder conhecer pessoas criativas, artistas. Quero abrir o espaço, obviamente, pra você fazer os seus respectivos jabás, onde que a gente te encontra, redes sociais, se você tem loja, evento. E, por fim, eu queria que você me contasse um pouquinho dos seus futuros trabalhos. Tenha alguém em mente, já tenha alguma coisa pra surgir, se você puder dar spoiler. Mas, cara, muito obrigada, de verdade, pela sua participação aqui, pelo seu tempinho. Eu que agradeço o convite. Tá falando um pouquinho de mim, eu fiquei super feliz. Vamos lá, meus projetos futuros, minha vida é uma grande caixinha de surpresas, porque eu faço muitas coisas diferentes, né? Mas tem uns editais rolando-se por aqui pelo Rio, e talvez ano que vem venha mais alguns morais, espero que sim. Mas, pro momento, a minha meta é terminar minha faculdade. A verdade é essa. Isso! É terminar minha faculdade. Tenho muita vontade de tocar uns projetos pessoais, que eu ainda quero deixar em off, mas a meta do momento é terminar minha faculdade, sabe? Eu foco muito nisso. Vamos lá. Como vocês podem me encontrar, é pelo meu Instagram, que é arroba amori.nha, amorinha com um ponto depois do i. No momento, minha lojinha está desativada, por quê? Faculdade, investimento de tempo, né? Sim, torço total. Porém, eu estou querendo voltar com ela já, já, com alguns stickers, alguns prints. Eu vendia prints durante algum tempo, mas eu tive que parar aqui no momento. Porém, logo mais, me segue no Instagram, que você vai ver que as coisas vão caminhando. Ó, e convite feito, tá? Quando você tiver projeto novo aí, que você quiser lançar, quiser bater um papo sobre esse projeto, manda um e-mail aí pra gente, que a gente fala sobre esses projetos aqui, com certeza. Foi um prazer, gatíssima. Obrigada. Beijos. Pessoas, quero lembrá-los que todos os respectivos arrobas, contatos, hashtags, coisas lindas, maravilhosas, pra gente encontrar, porque eu sei que vocês têm memória que nem a minha, que já falha um pouco, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, não se esqueça de conferir aqui embaixo, tá bom? Aproveita, segue essa maravilhosa, se inspira com artistas, com novos artistas, porque eu acho que criatividade, gente, como eu falei, é a coisa mais linda, porque ela vai se renovando entre novas pessoas, novos olhares, e a gente precisa muito disso, tá bom? Então, todos os links que eu comentei vão estar aqui embaixo. Aproveita, segue a gente também nas redes sociais, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal pra não perder absolutamente nada. que em breve tem um vídeo novo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo nesse coração, senta direito nessa cadeira, que eu sei que você tá sentada igual um camarão aí, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho